Agora sei o que é amar Eu acredito no amor, sim Quem acredita no amor aí, viu, claro, no meu coração Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou, não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Só quero o seu amor de novo Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais Foi você quem trouxe E ainda Agora sei o que é amar Eu acredito no amor, sim Pra essa saudade passar Só se eu com ele for o meu fim Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar tudo acabar O amor que eu quero sentir O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe E o amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Se...